Essa semana nós temos uma notícia muito boa. Aqui na Câmara dos Deputados, depois de muita batalha, nós aprovamos um projeto de lei da bancada do PT que susta, suspende os despejos até o final deste ano de 2021. Boa parte dos brasileiros que pagam aluguel não estão conseguindo pagar por conta do desemprego e da redução da sua renda. Por isso é fundamental que a gente garanta que as pessoas tenham moradia e para isso não pode haver o despejo. A lei excepcionaliza quando o dono do imóvel tem apenas aquele imóvel e ele é fundamental na sua renda. Mas ela evita os despejos de aluguéis de pessoas que têm muitas casas para alugar e também de ocupações. Porque a gente tem visto por aí a justiça brasileira, sem dó nem piedade, tirar milhares de pessoas das suas moradias precárias. É hora da gente parar com isso. O projeto do PT foi aprovado na Câmara e agora deve ser aprovado no Senado. Vamos garantir a moradia do povo brasileiro.